Fala, galera! Bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Portable 3D HD. Galera, eu vou com uma Heavy Bull Gun, a Dual Threat, com 180 de ataque, reload super fast, um recoil pequeno ali, né? E tem um pouco de desvio ali no tiro, galera. Bom, eu tô mostrando as skills aqui na parte da arma, eu vou mostrar aqui na parte da armadura, né? Bom, eu tô com os tiros normal, Pierce e Pellet, né? E tem o Exhaust também. E eu tenho aí Crouch Fire de normal, normal 2, 3 e Pierce level 1, galera. Eu vou estar utilizando bem pouco esse Crouch Fire, na verdade eu vou estar utilizando aí contra o primeiro monstro. Então vamos lá, Pellet S, eu tenho o Reload Speed mais 2, né? Que eu vou engatilhar bem mais rápido aí. E o Pellet Up pra aumentar o dano do tiro de Pellet. Opa, não vamos para o Urgent Quest agora não, galera. A gente tá bem próximo, mas ainda a gente vai ter que enfrentar mais uns 2 aí, né? Bom, vamos aí, vamos caçar o Barrof e o Diablos. Como vocês viram essa arma aí que eu tô? Ela é uma arma do Diablos. Dá pra ver ali só de você olhar na arma, né? Nas costas do Hunter aí, ó. Com esses dois chifrões aí. Ela foi feita com partes do Diablos, né? No caso eu dei uma farmada aí no Diablos. E fiz essa Heavy Ball Gun aí que é muito bacana. Ela não é uma Heavy Ball Gun exatamente perfeita pra essa Quest, galera. A gente pode ter Heavy Ball Guns aí melhores. Mas é o que eu tenho pra hoje, né? É o que eu tenho aí pra fazer. Dá pra passar essa Quest tranquila aí, ó. Acredito que só vai demorar um pouco mais, né? Então vamos lá. Como vocês podem ver, essa arma que eu mostrei pra vocês, ela não tem nenhum tiro elemental. Então eu não vou tá dando tiro elemental aí pra aproveitar a fraqueza nem do Barrof e nem do Diablos, né? Mas no caso do Diablos, eu vou utilizar um tiro aí que é muito recomendável, galera. Mas vamos aqui, estamos aqui chegando perto da área do Barrof. Toma cuidado com esses Melinques aí, ó. Querendo roubar os outros. Eu vou começar com um tiro de Exaust, porque o Barrof, ele pega bastante efeito de Exaust, galera. Vocês vão ver. Então vai dar pra mim dar bastante golpe nele aí quando ele estiver com Exaust. Porque ele para pra dar aquelas descansadas, né? Tá aí o Barrof. Usar aqui o Mighty Seed. Vamos marcar ele, né? Beleza, tá marcado. Vamos lá. Vamos começar aí a dar um destiro nele. Vamos sair um pouco pra longe. Ó, eu tenho que atirar um pouquinho pra esquerda, porque ele tem um desvio ali. Ai, caramba. Nossa. Toma cuidado com esses vinhos na rabra aqui. Aí, esquiva, já recarrega. Vocês podem ver que tá recarregando bem rápido, né? Nossa. Tomou na perna aí o Barrof. Ah, droga. O Gui na rabra desviou ali o meu tiro e eu ainda tomei um golpe do Barrof. Vou gastar esse aqui. Carregar. Ó, acertei lá no rabo ainda. Vira o desvio que faz. Aê, beleza. Perto assim não tem como, né? Errar. Aí. O importante do tiro de Exhaust é pegar, né? Vai fazer efeito aí logo mais, eu acredito. Olha, já tá meio lento já. Opa. Como fomos esquivar, galera, do Barrof. Esquiva um pouco pra trás, né? Esquiva exatamente pro lado. Ai, caramba. Deixa eu usar um pellet aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo me livrar desses insetos. Porque não tá dando certo, não. Eles vão atrapalhar. Tá atrapalhando muito aí, né? Em cima ali do Hunter. Nossa, já foi um embora. Cadê o outro? Deixa eu ver, cadê o outro? Ah, tá mó longe, ó. Não. Ah, agora fui enganado. Vamos voltar aqui pro tiro de normal. Olha lá, ele já está mostrando aí. Cansaço, né? A única coisa ruim dessa arma aqui é que a gente tem pouco tiro aí pra recarregar, né? Do normal. Ah, sai daqui. A minha rabo aproveitou a hora certa aí pra vir me atrapalhar, né? Vai, faz alguma coisa. Faz, faz, faz. Ah, vou usar o crouching aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá, ele vai clicar com o crouching fire. Ah, droga. Eita, descansou. Vocês viram que ele tá com o exhaust? Tá fazendo efeito, ó. Tá babando ali de cansaço. Tô atacando sem crouching, galera, mas... Porque o efeito daí acontece de vez em quando, né? Não é sempre aí que acontece o efeito do exhaust. A gente tem que esperar ele cansar um pouquinho. Ah lá, parou pra descansar agora. Se fosse um efeito que eu soubesse quando ele ia dar essas paradinhas, eu já usava o crouching fire pra fuzilar ele, galera. Já consegui uns dois, três flint aí contra ele. Não vou parar aqui, não. É, agora... Ah! Tô falando, se eu tivesse a manha de ver quando que ele fica no exhaust, seria muito rápido eu finalizar esse barroco aí. Vai ir rapidinho. Beleza. Vou evitar que ele tá deixando, né? Opa. Para. Para com isso. Ele ainda tá cansado, ó. Vocês podem ver que ele tá bem lento. A gente provavelmente pode aproveitar bastante dele nesse modo. Agora parece que ele... Ah, droga. Vocês viram... Pode não. Vocês viram na rabra, né? Tem que vir atrapalhar. Vamos lá. Mineral vir na rabra, por enquanto. Enquanto ele... Opa. Esquivei bem no limite ali, galera. Se eu esquivo pro lado, provavelmente eu tomava esse golpe. E como eu esquivei pra trás, eu ganho um pouquinho a mais ali de espaço, né? Carregar. Nossa, fez uma bela curva esse tiro. Opa. Ah, ele tá mudando de mapa. Vou aproveitar pra dar uns tiros. Opa. Ah, errei dois tiros. Não tem problema. Vou olhar pra onde ele vai. Olha lá as poeirinhas, né? Vou lá seguir o Barrof. Bom, eu vou tacar uma Flash Bomb. Eu trouxe essas Flash Bomb pra utilizar mais ali no... Diablos, né? Que a gente vai precisar bastante aí dar uma paralisada nele. Mas como o Barrof tá meio inquieto, né? Já tá demorando aqui já. Já era pra estar finalizando o Barrof já. Opa, peraí. Esquecendo aqui de... Ah, tá. Ah, beleza. Como eu não jogo muito de Rainbow Gun, galera, às vezes eu esqueço como você altera os tiros ali quando você tá no Crouching Fire, né? Então, vou ter que dar uma relembrada aí. Ah, gastei essa Flash Bomb à toa. Já não tô com muita... Só tenho cinco Flash Bomb e ainda gasto uma à toa. Agora foi certo. Aí, eu tô tomando a cara. Bem na hora que eu vou virar a cara. Beleza, vamos lá. E se não? Acabei de falar do problema e... Errei aqui. Vamos lá. Tentar acertar ali na parte das mãozinhas dele, né? Onde ele tem uma boa fraqueza. E fuzilar aqui, galera. Ótimo. Conseguimos derrubar ele. Pensei que tinha algum outro monstro aqui no mapa, mas não tem. Beleza, conseguimos... Tá bastante dano nele aí. Vai daí. Não sei se ele tá ninguém, não. Cuidado aqui. Fui bem na última hora ali. Ah, pensei que ele ia mudar de mapa. Vamos ver se eu consigo atacar outra Flash Bomb nele. Agora eu preciso guardar esse resto de Flash Bomb que sobrou aí pro Diablos, né? Eu já tô com muito pouca já. Acabei errando uma. Tô preocupado aqui com os Renoplus. Beleza, vamos fuzilar ele aqui. Fuzilar. Vou parar. Não vou parar, não. É, vai fugir. É muita coisa pra ele. Vamos dar o último segundo também, galera. Beleza. Ó, como ele já tá morrendo, ele vai retornar pro mapa ali que ele nasce, né? Vamos lá. Ah, mas eu vou tomar um banho pra dar uma relaxada, né? Já vai levar um tiro... Um banho de tiro aí, né? Opa. Nossa, abaixou a cap... Pô, Binarraba. Olha o tamanho desse Binarraba, galera. Parece um resposte de Queen aí do... Hunter Freedom Knight. Nada disso. Morre logo. Certo. Vamos se afastar aqui um pouco. E continuar aqui, dando os tiros aí no barro. É, o grifo dele aí que pegou. Não, não muda de mapa, não. A Binarraba entrou no meio. Gudeu mal. Aproveitar aqui pra recarregar, já que ele pegou o Flint. Ótimo. Barroca tá bem demorado, hein, galera. Finalmente, hein. Finalmente. Que demora. Esse demorou muito aí pra morrer, ó. Eu acho que se eu tivesse utilizado ali o Crouching Fire de Pellet mais um na frente dele, talvez eu teria dado mais dano, né? O problema é que como ele tá se movimentando muito, aí eu fiquei meio com receio, né, galera? De utilizar ali e ser meio inútil, porque você tem que ficar ou bem na frente do monstro ou atrás do monstro, né? Então se ele ficar se movendo ali o tempo todo, não ia conseguir fazer isso, não. Bom, o Diablos começa ali na área 8. Vou preparar aqui, já. Eu vou começar com o Pellet, galera. Usar aqui o Mighty Seed, aumentar o ataque. Usar uma Hot Drink, porque a gente tá nesse mapa de noite. E de noite aqui fica muito frio, né? Vocês podem ver que o mapa fica até meio azulado ali. Em vez de amarelado quando tá de dia, né? Tá aí, Diablos. Opa! Já nasceu. Olha ele aqui, ó. Nossa, ele viu de costas ali. Esperar uma chance pra fazer alguma coisa aqui, galera. Eu vou tentar focar o rabo dele, galera. O rabo dele tem uma bela fraqueza aí contra o Pellet, né? Se você vai aí de Light, Bulgan, Remi, Bulgan, eu recomendo bastante aí você utilizar o Pellet, que o Diablos. Ele é fraco ali no rabo. E na Asa, né? Se você usa o Pellet, você consegue pegar os dois ali ao mesmo tempo. Sai um pouquinho. Vamos ver se eu consigo tirar ele da terra. Continuar aqui no Pellet. Tô pegando bastante ali no chifre dele também. Tá, vamos lá. Tô tentando vir aqui pro lado do rabo, galera. Ah, não faz isso, Diablos. Não tô girando, não. O Pellet recarrega rapidinho aqui. Nossa, a gente tá indo pra longe, velho. Que filho da mãe. Volta aqui. Volgando de heavy Bulgan, Light Bulgan, a gente depende muito aí... Opa. Atropelou aqui. Depende muito aí da distância que a gente tá, né, galera. Dá pra dar mais dano. Dá tempo de dar mais tiro. Tá pegando do rabo até a cabeça, né, dele. Vamos ver se eu consigo aqui estar com o Sonic Bomb. Nossa, consegui e foi nada. O bicho saiu antes. Mas vamos continuar com a estratégia aqui. O Pellet. Vamos esperar pra usar esse Pellet Bomb no momento mais... Num momento melhor, né? Você vê que é uma arma... Essa arma é que ela dá muito dano, mas... Opa. Pegando aqui. Nossa Senhora. Quase tô me esrabado. Ter dois tiros apenas de Pellet é muito ruim, né, galera. Mesmo uma arma carregando rápido aí. O Diablos é quase a mesma estratégia. Se você esquivar um pouquinho pra trás também vale a pena. Só que ele é um pouquinho mais difícil. Ainda mais porque ele tá bem grandinho, esse daí. Vamos ver pra carregar na hora errada. Quase tomei o golpe agora, galera. Tem que recarregar antes dele se recuperar. Ó, eu tô me recarregando porque ele tá focando o offline, né. Tô pegando bastante dano ali no rabo dele. Beleza. Vai esquivar um pouquinho pra trás. Agora eu vou tomar. É, agora tá muito perto. Se tá muito perto também, aí fica um pouco mais difícil de esquivar. Pegar a distância boa. Parou ali pra... Refletir sobre a vida. Nossa Senhora. Agora tem que tomar cuidado, galera. Saiu um pouco fora aqui. Vai pra lá. Eu vou usar a Mega Potion. E segurar aqui que é a melhor coisa que a gente faz. Ah, quebrou o chip. Vamos recarregar aqui, então. Eu ia esperar ele virar pra me tacar a Flash Bomb. Aí vai e quebra o chip dele, né. Tá complicado. Beleza. Eu não tenho mais Sonic Bomb, infelizmente, né. Eu tô com pouco recurso. Afinal, eu teria... Parar de dele aí de novo. E mais um motivo também, porque eu falei pra vocês aí que talvez essa Flash vai demorar um pouco, né, galera. Já tá demorando, já. Vai vocês trazendo aí bastante Sonic Bomb. Não gastando muito a Flash Bomb ali no Barrofe. E vocês podem finalizar o Diablo tranquilamente aí com o Palette. É bem tranquilo. Se você tacar a Flash Bomb, ele fica parado, né. Como vocês viram, ele só fica dando aquela chifrada pra frente. Tempo de recarregar. Correr aqui, sair do lugar. A gente vê onde o Diablo desceu e fica circulando, galera. O ambiente ali que ele desceu. Beleza, ele tá focando meus fillines. Já tem um chifre ali, já. Opa. Acabou aqui o tiro, né. Vamos ao Level 2. Nossa, foi muito longe, diabos. Vamos lá um pouco aqui. Dá tempo de acertar o rabo aqui. Tá babando, ó. Nem tô usando o tiro de exaustion. Ele já tá cansadão, já, galera. Sai fora aqui do caminho. Não sei pra onde ele vai, né. Nossa Senhora. Quase tomei essa. Isso. Pode bater o rabo. Aí quanto mais você bater o rabo, melhor. Vamos continuar aproveitando aqui. Opa. Não. Nossa, eu consegui tomar essa. Nossa Senhora. Acho que eu tô um pouquinho longe. Opa. Sai. Vou correr um pouco. Ah, tá. Agora ele mudou de mapa. Então vamos lá atrás dele, galera. Essa quest tá sendo bem demorada, né. Lembrando que a Heavy Bull Gun é uma das armas que eu menos jogo. Eu sei jogar com ela, galera. Mas é uma das que eu menos jogo. Eu sou muito viciado aí em Blade Master, né. E de Gunner aí o que eu mais jogo é Bow, né. É a minha... De Gunner, das três armas de Gunner aí, galera. O Bow eu acho a mais interessante, né. Ver que a Heavy Bull Gun... Não, peraí. A Heavy Bull Gun tem um... Tem uns Hunters aí online, né. Faz uns vídeos aí muito bons de Heavy Bull Gun, galera. Tipo uma turma com o Heavy Bull Gun matando um bicho em velocidade absurda. Nossa senhora, eu tomei a patinha lá de trás. O que foi isso? Mas eu vou levantar e recarregando ali. Eu sabia que ia tomar o grito. Mas aí a gente já consegue recarregar a arma. Galera, agora eu vou tentar utilizar uns recursos que eu trouxe. Peraí. É, perfeito. Vamos começar pela Flash Bomb. Vamos lá. Aquele Pellet. Para de andar. Ah, não. Ele virou de lado. Eu ia usar o Pierce, galera. Ele virou de lado. Filho da mãe. Agora não tá dando muito dano aí o Pierce, infelizmente. Se ele tivesse de frente ali, teria dado muito mais dano. Ainda assim, ele tá tomando um belo dano ali, ó. Eita, fui jogado por um Deluxe. Não foi o grito dele que fez isso, né? O grito dele não faz isso. Mas um Deluxe ali tacou essa areia em mim e eu saí voando. Nossa, esse ficou muito perto. Vou aproveitar pra colocar um Shock Trap. Ainda bem que ele usou um golpe inútil. Vamos lá. Vamos colocar o Frotting Ford e o Pierce. Agora a gente tá bem reto com ele. Vamos lá. Vamos fuzilar aqui, galera. Tinha problema que essa arma tem um certo recuo, mas como ele tá bem próximo ali, não tá influenciando muito não, né? Eu não vou parar não. É. Só se um Deluxe me atrapalhar de novo. O Deluxe tá ajudando demais aí, diabo, galera. O que que é isso? Ah, tá. Beleza. Ele fugiu. Na verdade, ele foi dormir, né? Se ele foi pro mapa 11, a chance dele ter ido dormir é muito grande. Então a gente já tá pra finalizar ele, né? Vamos lá, que é o Mighty Seed. Vamos se recuperar, né, galera? Examina. Olha os Deluxe vindo, né, atrapalhar. Deixa eu ir um pouquinho pro lado ali, só pra não pegar o golpe dele, se ele fosse dar o golpe naquela hora. Bom, vamos lá. Eu trouxe o Barrel Bomb mais, né, justamente pra essa finalidade. Lembrando que o Barrel Bomb mais, ele dá dano, acho que 40% de dano a mais, ou 60% do porque quando o monstro tá dormindo, né, eu vou fazer o seguinte, eu só por via das dúvidas, vou colocar Pitfall Trap também. E vamos lá. Caiu na Trap. Vamos colocar aqui o Pierce de novo. É, nem precisou do Pierce. Ele já tava realmente muito fraco. Tá aí, finalizamos aí, galera. Era um Barrof e um Diablos. É uma quest bem demorada aí, porque... Eu esqueci aí, na verdade, não que eu esqueci, né, tá faltando aí alguns recursos pra mim, né, se vocês tivessem trazido aí mais Flash Bomb, ou se eu não tivesse errado aquela no Barrof, né, com certeza o Diablos já teria ido embora há muito tempo, galera. É só tacar uma Flash Bomb. Nossa Senhora, arregacei aqui os jogos. Você taca uma Flash Bomb, né, coloca o Crouching Fire ali e arrebenta ele com o tiro que vocês tiverem aí, né. Se for normal, mais dois, mais três. Se for Pellet, melhor ainda, galera. Pellet, ele toma muito dano de Pellet. Desde o Monster Hunter... É... Freedom United, né, no caso. Ele toma... Eu não sei se no primeiro também era a mesma coisa, mas ele toma muito dano de Pellet aqui. Aqui e no Freedom United. Freedom United, ali, se você atacar no rabo dele, ali, você percebe bastante. Aqui você não percebe tanto, mas dá dano da mesma forma, né. E aí, galera, a Heavy Ball Gun do Diablos. A gente finalizou o Diablos com a Heavy Ball Gun dele mesmo. É isso, quest finalizada. Lembrando que a gente tá quase chegando aí na Urgente Quest, né. Ah, vem uns itens bons ali. Vem o Meryl. Tristed Horn. Tristed Horn ali é um pouco... Eu acho que é esse Tristed Horn aí que é um pouquinho chato aí de dropar. Beleza, vamos voltar aqui na vila. Aqui não é uma vila que nem o Tri, né, então ela não... É muito rara aí acontecer alguma coisa, né. Mas eu resolvi gravar essa série voltando pra vila sempre, né, galera. Porque, às vezes, aparece uma falinha ou outra, né. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like aí e se inscreve aí pra dar uma força aí no canal, né, galera. Também caso vocês queiram aí acompanhar as séries aí de Monster Hunter aí. Muitas outras virão aí, pessoal. Falou, pessoal. Fui! Tchau, 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 tchau.